Música Bom, Maurília é um texto que traz uma proposta muito boa, que é a questão da saudade, da memória e a partir desse texto nós depreendemos várias ideias para a construção dessa instalação. Nós queríamos trazer um ambiente desconstruído no sentido de que não seja uma sala, não seja um quarto, não seja nada disso. Seja um espaço em que as pessoas vejam os objetos, vejam a paisagem e possam perceber as mudanças que vão ocorrer de tempos em tempos. Então com isso nós trouxemos objetos simples que as pessoas identifiquem e que quando nós trocarmos ele de lugar a pessoa sinta a falta daquela posição inicial. Como foco da lembrança, a gente vai aos poucos fazendo alterações e espera que as pessoas que passem pela instalação percebam as poucas mudanças que ocorreram. E a fim disso é que a gente vai conseguir provocar o sentimento da saudade e da lembrança. As alterações vão ocorrer de tempo programado, a fim de que todos consigam perceber as mudanças que ocorreram. A nossa equipe procurou mostrar a questão dos sentidos, tipo o cheiro, lugar, tipo aqui, os incensos, os lugares, as paisagens que dizem muito, o som também. Tudo isso vai focar mais na lembrança. A gente também usou a paisagem, que foi o quadro, e nela a gente também vai fazer mudanças para poder mostrar a diferença entre o ambiente. Para mostrar como se estivesse passando de estação a estação, como se estivesse passando o tempo. Naquele quadro ali a gente vai colocar as fotos das mudanças. A cada mudança nós vamos tirar as fotos de como era antes e como era depois e colocar ali para que as pessoas possam ver a diferença. O que mudou, como foi que ficou. Porque a intenção, como o Marcel falou, é que fique assim, aquela imagem da saudade do passado, mas também que você goste muito do presente, no caso, da mudança nova e tal. E a gente vai mudando isso aos poucos, para que essa mudança não seja muito radical. Você vai anotando a mudança, mas que ela seja, como é, gradativa. Exemplos de mudança vai ser no caso das cadeiras, as cores das cadeiras, os objetos, as músicas, o cheiro, enfim, tudo. Porque nós não queremos que fique uma coisa comparativa ou até mesmo evolutiva. A gente quer que, com os mesmos objetos, as pessoas vejam mudanças e tenham saudade daquela posição inicial. A gente quer que ficouatos e dahaные quem eles quiem os objetos, as pessoas vejam mudanças e tenham saudade daquelaculus. O que vem, como as pessoas acież que morrem muito, as pessoas vejam mudanças, as pessoas vejam mudanças e filmagens, Aias a falei, entãoESSO, que ela 감사합니다. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?